Sentiu a mão do treinador? É, nosso treinador tem uma mão muito grande, ele conseguiu mudar o time da maneira que ele pensou. Infelizmente a gente tomou um gol de bobeira, foi uma bobeira da nossa zaga, porque a gente se comportou muito bem na defesa. Mas o importante é que foi na base da raça e da superação a gente conseguiu os dois gols da virada. E a gente veio aí forte estreante na Copa Jurídica para buscar o título. Você tentou bastante, né? Você tentou bastante e não entrava, né? Tentei, tentei bastante. E depois você conseguiu fazer dois gols, um gol lá que estava sem ângulo, você acreditou, porque estava sem ângulo. É, estava sem ângulo, graças a Deus hoje foi um dia que deu tudo certo. Tive a felicidade de pegar bem na bola ali, com a canhota, que não é o pé melhor. Mas é isso aí, é na raça, a gente acredita muito no grupo e a gente vai buscar essa vitória aí até o fim. Vamos veloza. Rumo ao título. Rumo ao título da Copa Jurídica. Professor Peter, por favor, eu queria que você falasse qual foi o trabalho que foi feito para a gente conseguir ter esse poder de reação, virar esse jogo tão importante. Durante a semana a gente fez um treino tático muito extenso. E foi importante porque a gente conseguiu postar a zaga e deixá-la bem focada o jogo inteiro. Porque, como o Rodrigo mencionou, a gente fez um gol, a gente tomou um gol na bobeira, numa bola cruzada que não existe. Mas aí a gente conseguiu focar de novo a zaga e insistir no ataque e, cara, se não fosse a perseverança do Rodrigo e do pessoal que jogou lá na frente, o Everton e o time inteiro, a gente não teria buscado essa virada. Esses dois a um foram muito importantes. Você acha legal manter esse esquema, deixar o Rodrigo centralizado aí, ser como referência no ataque? A vantagem do Rodrigo é que ele joga em qualquer posição na frente. Então, tanto a gente deixando ele jogar na ponta, caindo mais pela direita ou pela esquerda, ou jogando no meio de pivô, segurando a zaga, ele vai buscar o gol de qualquer jeito e ele bate muito bem na bola. Então, ele é uma arma essencial do nosso time. Tá certo. Valeu, então, gente. Valeu, obrigado.